O Espaço Saúde Multidisciplinar que está promovendo um mutirão da saúde em parceria com a associação Fé Esperança. Estamos aqui com a doutora Verena Paz, que está retribuindo tudo que Maragujip lhe deu desde sua infância. Ou seja, você é maragujipana, não tem jeito, tem um amor por essa cidade incrível. Está hoje retribuindo, é uma grande satisfação, né doutora? Sim, com certeza. Estar aqui hoje significa muito para mim, né? Eu morei aqui em Maragujip desde novinha, mãe veio para cá para trabalhar e estudei muitos anos. Reencontro todos os dias vários colegas de escola, muita gente. E voltar para cá como médica e ajudar a população é muito gratificante. Me deixa assim, realizada. E eu quero voltar mais vezes. Hoje é só mais um mutirão de muitos que ainda virão, né? Qual o seu sentimento no mutirão realizado hoje, 13 de abril de 2024? Ah, é muito, é... Muita alegria, né? A gente poder contribuir com a população, poder ajudar as pessoas. As pessoas estão sem assistência aqui no município, a gente pode ver isso. É claro. E muita, muita gente. Hoje foi muito cheio. Eu finalizei agora os atendimentos. A gente não pode falar quantos foram atendidos. Mas assim, quem estava aqui sabe que a clínica estava lotada. E a gente deu conta de tudo, conseguiu dar conta de tudo como sempre fizemos. E fazendo sempre o nosso melhor. Vem mais mutirões por aí. E estamos aqui para contribuir e continuar ajudando a população. É a clínica que não para sempre servindo de forma gratuita nos seus mutirões para promover uma saúde pública com mais eficácia. Então fica aqui. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixa seu like e compartilha esse vídeo. E mais uma vez, muito obrigado, doutora Verena. E que bom que você está reconhecendo o quanto Maragujip fez por você. E você poder retribuir hoje. Então, sem dúvida, todos os maragujipanos hoje agradecem essa sua empatia. Eu que agradeço por tudo, né? Maragujip me acolheu. Eu não nasci aqui. Mas Maragujip me acolheu, acolheu minha mãe, acolheu toda a nossa família. E hoje nós somos uma família só. E voltamos a qualquer momento. Deixa eu te contar mais de mim Quero te mostrar quem sou Sou como o lugar de onde vim Onde tudo começou Esse brilho em meu olhar É do mar É do mar que trago o refletido Guardo a tua luz a me guiar Meu caminho agora faz sentido Vim morar na tua cidade Só pra te encontrar Deixa eu te contar mais de mim Quero te mostrar quem sou Sou como o lugar de onde vim Onde tudo começou Tem o vento em minha voz Minha voz Cantando nos coqueirais E o sorriso nunca mais A sós Somos nossos próprios carnavais É o que vem É o que vem